Olá, pessoal! Se você já passou pela situação de ler um texto ou um artigo em uma outra língua que você não domina, saiba que no seu celular, provavelmente, você já tinha uma ferramenta para te ajudar nisso. Eu sou Fred Steib, você está no canal do EduCanvas, e no vídeo de hoje, a gente vai conhecer as funcionalidades de tradução do Google Lens. Vamos lá! Muito bem, pessoal! Então, eu estou aqui já com o meu celular em mãos, e vocês estão vendo aí a tela dele. E o que a gente precisa fazer primeiro é saber se a gente tem esse Google Lens instalado aí. Provavelmente já está, se você tem um celular Android, provavelmente esse Google Lens já está aí no seu aparelho, mas a gente não custa nada, se você não conseguir encontrar, você vai vir aqui na Play Store e vai digitar ali em cima Google Lens. De qualquer maneira, eu vou deixar um link aí na descrição para você poder saber se tem esse cara ou não. Então, se aí já tiver escrito abrir, é que você já tem ele, então você vai simplesmente clicar em abrir. Então, eu vou clicar aqui. Muito bem! E eu já tenho aqui um livro, já estou preparado aqui. Peguei um livro em inglês aqui que eu tenho, e o que a gente vai fazer é traduzir esse livro, tá? Como é que você vai fazer isso? Aqui embaixo, você está vendo um botãozinho de pesquisar, aí você tem aqui um texto, que também é uma ótima ferramenta do Google Lens, mas nesse vídeo a gente vai falar desse cara aqui, do traduzir. Então, eu simplesmente arrastei ali para o traduzir, e você já vê que magicamente aparece ali o texto em português. Tá certo? Então, deixa eu achar aqui um outro pedaço aqui. Pronto. Esse pedacinho aqui. Então, ele já traduz muito rápido, ele traduz isso. Tá? Então, você já consegue traduzir. É simples assim, pessoal. Então, vamos ver aqui um outro cara. Olha lá. Tá? Claro que a tradução é uma tradução do Google, então, nem sempre ela é uma tradução exatamente, mas te ajuda em casos de emergência, né? E mais do que traduzir, você pode copiar esse texto traduzido. Olha que legal isso. Então, você está lendo um livro em inglês, e aí você quer passar, quer mandar isso aí para um colega, essa mensagem, ele não sabe inglês. Você pode simplesmente apontar para o que você quer. Então, vamos pegar aqui. Você quer apontar para cá, você pega. E você pode clicar em cima desse texto aí. Quando você clicar em cima desse texto, basta você selecionar o que você quer e apertar aqui em copiar texto. Tá? E tem esse copiar para o computador aqui também, que é bem interessante. A gente pode falar dele. Você vai clicar aqui, se você estiver na mesma rede que o seu celular aí, você vai conseguir ter essa... colar no seu computador essa informação aí. Tá? Então, você copia aqui, vai lá no WhatsApp, cola e pronto. Você pode também dar um print dessa tela aqui. Então, eu vou voltar aqui de novo. Vou pegar um outro pedaço. Vamos pegar uma parte qualquer aqui. Vamos lá. Aqui. Você olha aqui para o celular, né? E você aperta nesse botão aqui de traduzir, ele vai tirar uma foto. Então, agora você tem essa foto aí que você pode compartilhar, certo? Simplesmente apertando ali em compartilhar, você pode postar isso aí no WhatsApp, no Instagram, enfim, Facebook, o que você tiver para postar. Muito bem. Ah, mas eu não tenho um livro. Eu recebi aqui uma foto. Ah, a imagem está no meu celular aqui. Eu preciso saber o que eu recebi aqui. Recebi uma... Enfim, um texto de um colega. O que você pode fazer é apertar nesse botãozinho aqui à esquerda. Não vai dar para mostrar ali. Mas aqui eu tenho algumas imagens. Eu tenho essa placa de trânsito aqui do Japão, eu acho. Olha que legal. Então, eu tenho essa placa de trânsito aqui. Ele já reconheceu um texto. Mas eu quero traduzir esse texto. Então, você pode estar em um lugar. Você pode estar viajando, por exemplo. Você pode estar viajando, olhar uma placa, não entender nada. Você pega o seu celular, aponta para lá e vê. Nesse caso aqui, eu estou pegando uma foto que eu recebi pelo WhatsApp. E eu vou apertar aqui em traduzir. E já está ali traduzida aquela placa de trânsito. Está escrito aí. Esta área está sob forte chuva. Existe o risco de inundação. Por favor, seja cuidadoso o suficiente. Então, olha que interessante. Uma placa que estava em japonês. Ele identifica automaticamente. Então, eu tenho aqui também no meu computador um texto, uma parte de uma música que está em francês e em inglês. Então, eu vou tentar tirar aqui para você ver que está em francês e em inglês. Na verdade, a primeira parte é em inglês e a segunda é em francês. E olha só. Ele já pega e já traduz. Então, você não precisa nem saber o que está acontecendo. Eu vou só apertar nesse botão aqui para tirar uma foto. Aí, ele vai ficar travado aqui para a gente poder analisar isso que está acontecendo aqui. Então, olha só. Eu tenho esse texto aqui que eu posso, clicando na tela, né? Depois de ter tirado a foto ali, selecionar esse texto, copiar e mandar para quem eu quiser. Observa que o próprio Google já entende que aquilo ali é a música. Então, ele já busca. Ele já faz uma busca por aquele texto que eu selecionei ali. Então, essa ferramenta é muito legal. Tem muito mais coisa para a gente falar, mas esse era só para a gente falar sobre as traduções que vão te ajudar muito num artigo. Se você estiver lendo um artigo, um livro ali e não sabe, ao invés de ficar digitando as palavras, você pode simplesmente apontar e pronto, resolveu. Espero que você tenha gostado. Coloca aí nos comentários se você já conhecia o Google Lens ou não. E eu vou te esperar no próximo vídeo aí. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho